Ei, ei, ei. Ei, o porra. Caralho, vai, 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 vai! É, faz aula. Uma obra, mas a gente tem que levar o quê? Alegria, carinho, respeito, satisfação, resolver até os problemas. Não levar. Não levar. Queria todo mundo orar isso aí, mano, pelo Favre, o avessário dele aí, vou orar por ele, quase um ano de vida, né? Não levou, mano. Pode ir. Sumiu? Ah, não. Tá aí, hein? Não trouxe nenhum bolo, não trouxe nada, né? Não arvado, arvado. Deu um corredorzinho depois. Deu um corredorzinho, né? A Pica tá aí, hein? Tá aí, Flavre. Mas, ô rapaziada, amanhã é jogo importante, mano. A gente vem aqui na comissão também, mano, tá depositando a conversa aí com nós. Vou dar licença aí, o cara tá falando aí. E aí, mano, vamos só representar, mano. Tem que todos conseguem, mano. A gente consegue muito, mano. Não sei que dá, mano. E a gente tá com a cabeça meio baixa e tal, mas levanta, mano. Levanta a cabeça. Todos vocês, mano, são merecedores. A gente corre aqui, mano, só que tá. Quando tá sol, tá chuva, tá um frio, tá calor, mano. Mano, a gente corre, 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 mano. Vamos dar o máximo, mano. Vamos ser vencedor, mano. Vamos ser os melhores, mano. A gente, mano, a gente não tem que lutar pra ser os melhores, mano. Nós já somos os melhores. Mas a gente só tem que demonstrar isso, mano. O cara está no campo, ele vai com... Achou os patins com a pérdida? Achou, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Que isso, hein, pai? Tá toando, não. Não, não, não. Só o pibra, gente. Os paletes, hein? Aí entrou o Junifre Quando nós fazemos gol aonde? Falta o terceiro. Ei, ei, ei Eles vão comer pra frente, pô Eu só Boa, meu E agora Vira, vira, vira Vira, vira Foda, foda 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 Briga, briga! Briga! Tio, olha ali! Tio, olha o campo, hein? Ah, louco, Davi, está sempre doido! Vamos lá, Samuel! Vamos, vamos! Vai embora! Três! Ok? Vai embora! Não vou mais ficar com jogadores que não tem qualidade! Vai embora, vem! Chega! Vai lá, puta! Calma, calma! 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 Vamos lá? Mano, vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.